O domingo vai ser mais um dia abafado à tarde, a temperatura até pode subir um pouco mais do que hoje e a gente começa vendo o cenário de algumas cidades. Areado, fama, cristais e poços de caudas, logo cedo friozinho, termômetros entre 9, 10 e 12. Depois o sol brilha mais forte, a temperatura sobe, tem 23, 25 e 26 graus. Essa sensação de mais calor é por causa do avanço de um sistema pré-frontal. E o que ele faz? Ele empurra ar quente para cá, anunciando a chegada de uma frente fria. Por isso, tem previsão de chuva aí nos próximos dias. Em Varginha, amanhã, termômetros entre 11 e 25, esquenta um pouco mais na segunda com máxima de 27 e essa instabilidade pode chegar na terça-feira com termômetros entre 14 e 27 graus também, pouquinha chuva por enquanto. A gente vai atualizando aí ao longo da semana. Ótimo domingo para todo mundo. Até a próxima.